Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e agora nós vamos falar sobre um assunto quentíssimo, é um negócio que está preocupando todo mundo aí, todo mundo que usa o Windows, né, tem que se ferrar mesmo, que é os ransomware, ok? Mais especificamente o WannaCry que está sacudindo o mundo, mais de 70 países infectados já por esse malware, né, por esse programa malicioso que vai lá e quiptografa todos os dados do seu computador e para liberar ele perde um dinheiro, ransom vem de resgate, ok? Então ransomware, programinha de resgate, né, programa de resgate, software de resgate, certo? Ou seja, os seus dados serão sequestrados, eles serão todos criptografados, lá vai precisar de uma senha, você precisa gastar uma grana que varia aí de cendoletas até centenas de milhares aí, dependendo da sua empresa, é crítico para The Dell. Então toca a vinheta e vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história de ransomware e WannaCry, ok? Vai! Bem, vamos lá então, a primeira coisa que você tem que saber é o que é um ransomware, um ransomware nada mais é do que um programa malicioso que vai lá e criptografa todos os dados do seu disco, do seu computador e para que você possa resgatá-lo, para que você possa tê-lo novamente, você precisa pagar um resgate, você precisa ir lá e pagar uma fiança, é tenso. Normalmente esse pagamento os caras pedem através de Bitcoin justamente para que não tenha problemas de rastreabilidade, ok? Então tome muito cuidado. Uma coisa que é muito importante falar, se você está utilizando o Windows aí fique bastante preocupado, então se você estiver utilizando o Windows 2003, fique extremamente preocupado, porque o Windows 2003 possui essa vulnerabilidade e a Microsoft simplesmente cagou, não atualizou, não fez um patch de segurança para esse cara porque eles não suportam mais. Se você tem uma versão do Windows mais recente e está salvo, agora se for 2003 lá na sua empresa, aquele monte de legado, você está bem fodido. Essa vulnerabilidade ficou bastante conhecida, eu acho que um mês, dois meses atrás, quando vazaram aí as ferramentas da NSA, as ferramentas de hack lá da NSA e assim ficaram sabendo de uma porrada de vulnerabilidade entre elas, essa do Windows. A Microsoft correu, foi lá e atualizou, fez um patch de segurança para as versões que ela suporta do Windows, mas a versão 2003, não. Tem uma galera de empresa que utiliza o Windows 2003 ainda porque é legado, é difícil de mudar, ou seja, essa história ainda vai bem longe e com bastante prejuízo para as empresas. Escuta o que eu estou te falando. O ransomware do momento é um cara chamado WannaCry, ok? O que esse cara faz? Ele vai lá e criptografa o seu disco. Isso não é nada recente. Isso já tem histórias, relatos de ransomware desde a década de 80, final da década de 80, desde que minha avó andava de skate, muito tempo atrás. Só que de 2015, 2016, isso ficou muito popular e tem diversas empresas mesmo lá no leste europeu que trabalham basicamente fazendo isso, fazendo malware, fazendo ransomware e pedindo os resgates. Repara algumas telinhas aí que aparecem quando é hackada, sua máquina, quando ela é criptografada. Teve até um caso bastante conhecido, eu acho, na década de 90, que era um malware, né, chamado Cassino, que na verdade ele sequestrava seu disco. Se eu não me engano, ele apagava os lados do seu disco e para que isso não acontecesse, você tinha que ir lá e falar bem desse softwarezinho Cassino, algo assim, eu não lembro, não estou muito bem lembrado. Tenso, né? Olha só. Só que agora, nesses últimos tempos, virou uma febre justamente por conta da internet, essa interwebs que veio para ficar a rede mundial dos computadores. Por que a culpa é da internet? Porque é muito fácil hoje você shariar as coisas, você compartilhar as suas coisas. Então você que fica aí recebendo aqueles videozinhos, aquelas fotos no WhatsApp, toma bastante cuidado, é muito sensível, você pode estar tomando vírus e nem sabe, ok? E a mesma coisa, aqueles sites esquisitos que você entra para ver porn ou então para pegar crack ou então sei lá para quê, tome bastante cuidado, principalmente com o JavaScript, que é uma coisa nojenta, porque pode te ferrar, ok? É bem recomendado, alguma galera está recomendando que você vá lá e desabilite o JavaScript do seu navegador, né, para que as páginas não consigam executar JavaScript. Isso é ruim, porque você vai perder uma porrada de coisinhas legais quando você quer simplesmente navegar na internet, mas vale muito a pena se você está com o Windão 2013, vai lá e tira essa porra porque vai dar zica, ok? Lembrando, esse WannaCry, ele é focado na falha lá que está rolando no Windows 2003, que não foi corrigido, ok? Mas existem milhares de outros ransomware por aí, ok? Isso aí vai brotando todo dia. E o pior que não era que nem na minha época de jovem, né, que você testava suas habilidades, não, esses caras, esses ransomware, eles são vendidos aí no mercado negro da Interredis por 3 mil dólares, 2 mil dólares, você consegue comprar esse softwarezinho, você vai lá, modifica e começa a aplicar os golpes. Então, é lamentável, certo? Você não precisa nem ser mais hacker hoje em dia para fazer merda, é uma bosta. E lembrando que tudo isso é sempre associado ao que é o Windão, ok? O Windows não dá para usar, galera, se você está utilizando o Windows, larga um bom dia, se você está no Linux aí ou então o MacOS, mas sai desse mundo zoado, sai das drogas, sai do crack aí desse Windows, que é tenso, né, pessoal? Porra! Os primeiros ransomware dessa nova geração, né, os modernos, saíram lá em 2005, desde lá, cresceu para cacete o número de ransomware esparado pelo mundo aí. Tem uma galera por conta desse WannaCry sofrendo, principalmente lá pelo lado da Espanha. A Telefônica já falou que se ferrou e várias outras empresas de lá e ao redor do mundo, até no Brasil tem diversos casos, principalmente da área pública aí, que pediram para que não ligassem os computadores. Porra, agora não tem computador, mas na hora de fazer atualização e a porra toda não faz, né, não fode também, né? Segundo a estimativa, já passou de 60 mil computadores infectados ao redor do mundo, 70 países. E essa falha, ó, acontece em cima do protocolo SMB, que é o Service Message Block lá do Windão, né, tenso. E se o ransomware aí, o WannaCry, o que que acontece? Ele infecta o computador, então ele vai lá e bloqueia todos os dados já desse computador, né, que criptografa todos os dados desse computador e todo mundo que tá conectado via rede com esse computador. Toma cuidado. Depois disso, o que que ele faz? Ele vai lá e vai cobrar pra você um resgate de 300 a 600 doletas, ok? Então, o que eu recomendo para você, se você tá nessa situação de usar o Windão aí, principalmente se for o Windows 2003, 3, faça o seguinte, corre pra atualizar esse seu sistema operacional, se não for possível, começa a fazer backup. Isso é muito importante, ok? Então esse vídeo é somente para alertar você sobre o ransomware e também para tranquilizar a galera que usa Linux ou Mac, que, né, né, dessa vez tá suave, mas não esqueçam que também é possível se ferrar nesses sistemas operacionais, ok? Então passe esse vídeo adiante lá pra sua mãe, pra sua tia, para que você não seja impactado por conta de usuários que ainda não conhecem tecnologia, não sabe a fundo tecnologia e pode comprometer a sua máquina inteira. Então ajuda aí lá o canal, compartilha esse vídeo. Muito obrigado pra sua paciência. Se você curtiu esse vídeo, dá um curtir aqui, um joinha aqui embaixo do canal. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva pra sempre receber novidades bem bonitinhas aqui do mundo de tecnologia. Então espero que tenha ficado bastante claro o que é o ransomware, o que é esse WannaCry. Entre os países que mais estão sofrendo é Rússia, Taiwan, Ucrânia e Espanha. Tem um pedaço também de Portugal sofrendo, ou seja, o mundo inteiro vai ser impactado, por aí como você sabe, senão ela vai se espalhar e aí já viu, ok? Então não vacila e cuida aí direitinho dessa sua máquina, certo? Muito obrigado mais uma vez e vai!